OLE! Já vai ter esse marcarreiro Marcarreiro E o sul de abranco O paredes da torcer ao lor Os prezílios de pedra Na todos que estão sanando os doces O ciclo é a prática mais E assim, já vou atrás de ver Um bom ter esse pouco de rosto Eu vou te assistir e se modem Quando eu vou te explicar Que você vai fazer Oh, ei Só vou te ver, se não sou mais Eu vou te ver 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 Amém. 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 Amém.